Tudo o que eu quis pra mim E de mim se apossou Mudou a minha vida, me encheu de amor Hoje eu não sei viver Sem o brilho desse olhar Sem você não sei ficar Não sem você Hoje eu só faço amor Eu só faço com você Com outro alguém não sei fazer Só com você Só com você Minha vida, minha vida Minha vida é você Meu destino, meu destino Meu destino é te querer O meu sonho, o meu sonho Quando o sonho é com você É tão lindo, é mais lindo Quando acordo com você Minha vida, minha vida Eu amo você Só com você Minha vida, minha vida Minha vida é você Meu destino, meu destino Meu destino é te querer O meu sonho, o meu sonho Quando o sonho é com você É tão lindo, meu destino é te querer É tão lindo, é mais lindo Quando acordo com você Minha vida, minha vida Eu amo você Minha vida, minha vida Eu amo você Minha vida, minha vida Eu amo você Fala pra ele que o grande amor da sua vida sou eu Fala pra ele que as cartas que ele mandou você nunca leu Fala pra ele que eu sou a sua metade Fala pra ele que o seu coração é meu e ele não sabe Diz pra ele esquecer de uma vez seu nome Diz pra ele que você mudou de endereço, de telefone Sei que ele vai dizer que vai sofrer, vai chorar Mas não deixe-se levar Meu amor Diz pra ele de uma vez Nesse caso de amor Não há lugar pra três Meu amor Meu amor Diz pra ele de uma vez Nesse caso de amor Não há lugar pra três Diz pra ele esquecer de uma vez seu nome Diz pra ele que você mudou de endereço, de telefone Sei que ele vai dizer que vai sofrer, vai chorar Mas não deixe-se levar Mas não deixe-se levar Meu amor Diz pra ele de uma vez Nesse caso de amor Não há lugar pra três Meu amor Meu amor Diz pra ele de uma vez Meu amor Diz pra ele de uma vez Nesse caso de amor Não há lugar pra três Meu amor Meu amor, diz pra ele, de uma vez, de uma vez, nesse caso de amor, um almoço a três Meu amor, diz pra ele, de uma vez, de uma vez A música sertaneja se encontrou com o bagote, numa rua da cidade tiveram uma discussão Pra saber quem toca mais no rádio e na TV, porque queriam saber quem tá na boca do porvão O pagode swingando no ritmo sertanejo, a galera entrou na dança e começou o pagonejo O pagode com o sertanejo, sertanejo com o pagode, sertanejo, pagodeiro, pagodeiro, sertanejo, meu diabo, pode O pagode com o sertanejo, sertanejo com o pagode, sertanejo, pagodeiro, pagodeiro, sertanejo, meu diabo, pode O bagoteiro quando canta, sertanejo bate palma Sertanejo quando canta, o bagoteiro admira Já vi sertanejo nato, mostrar o samba no pé Já vi bagoteiro quente, tocar viola caipira Não há melhor ou pior, nem mais forte, nem mais fraco O que existe é o sucesso, da viola e do cavalo Pagode com sertanejo, sertanejo com o pagode Sertanejo, pagodeiro, pagodeiro, sertanejo, meu diabo pode De repente a galera já era uma multidão Com violão e viola, com tuica e pandeiro E naquela brincadeira ninguém queria saber Se a cidade é sertanejo ou se o sertão é pagodeiro Alguém gritou lá no meio e o povo todo aplaudiu Sertanejo, pagodeiro, estão na boca do Brasil Pagode com sertanejo, sertanejo com o pagode Sertanejo, pagodeiro, pagodeiro, sertanejo, meu diabo pode Pagode com sertanejo, sertanejo, meu diabo pode Pagode com sertanejo, sertanejo, meu diabo pode Pagode com sertanejo, sertanejo com o pagode Sertanejo, pagodeiro, pagodeiro, sertanejo, meu diabo pode O que é que se passa na sua cabeça Será que você quer que eu te esqueça Me conta, me conta, me conta, me fala Por que é que você está tão diferente O que é que está acontecendo com a gente Me conta, me conta, me conta Me fala, me fala, me fala Me fala se você não sente por mim mais amor Me conta se era somente paixão E acabou Naqueles momentos de amor E desejo, amor e desejo Será que você já não quer mais meus beijos Me conta, me conta, me conta, me conta Me conta, me conta, me conta Me conta, me conta, me conta Fala pra mim se você tem 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 Mas tudo bem Me conta, me conta, me conta Me fala Fala pra mim se você tem Fala pra mim se você tem Na sua vida outro alguém Na sua vida Eu vou sofrer Mas tudo bem O que é que se passa na sua cabeça Será que você quer que eu te esqueça Me conta, me conta, me conta Me fala Me conta, me conta, me conta Me fala Me conta, me conta, me conta Me fala Sempre que eu chego em casa Ela chama e espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quer adivinhar Onde foi que andei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um areia É aquela velha história Hora de dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesmo acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um areia É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesmo acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz Ela é feliz Ela é feliz E adora me ver confuso Chora pra quê? Se eu tenho as estrelas Chora pra que? Chorar pra quê, se o mar também é meu? Chorar pra quê, se com o meu pensamento Eu transformo em coisas boas Algum mal que aconteceu? Chorar pra quê, se o sol nasce todo dia? E a gente pode começar tudo outra vez Chorar pra quê, se com força de vontade Não vou morrer de saudade Vou conseguir te esquecer Eu não vou mais te enganar Tenho que gostar de mim Tenho ainda que viver tantas coisas Se eu quiser não vou sofrer Posso mudar meu destino Pra que chorar? Llorar pra quê? Pra que chorar? Llorar pra quê? Eu não vou mais me enganar Tenho que gostar de mim Tenho que gostar de mim Tenho ainda que viver tantas coisas Se eu quiser não vou mais Se eu quiser não vou sofrer Posso mudar meu destino Pra que chorar? Pra que chorar? Llorar pra quê? Pra que chorar? Llorar pra quê? Caprichosa Caprichosa Deliciosa Caprichosamente Perigosa Completamente linda E poderosa Minha paixão mais louca Ela pronta Diz que não ouve nada Faz de conta Me deixa louco De cabeça tonta Fico com água na boca Por dentro morre de ciúme Mas não quer dizer Somente pra não dar o braço a torcer Finge que não me ama Não me dá valor Se eu peço um beijo Vira o rosto Nega o seu carinho Me deixa de lado Falando sozinho Segura o seu desejo E faz greve de amor Essa mulher me segura Paixão me ternura Me vira do avesso É uma loucura Eu sei que mereço Mais cedo ou mais tarde Ela me chama Essa mulher me alucina Parece menina Fazendo capricho Me pega e domina Igual carrabicho Mas é desse jeito Que a gente se ama Por dentro morre de ciúme Mas não quer dizer Somente pra não dar o braço a torcer Finge que não me ama Não me dá valor Se eu peço um beijo Vira o rosto Nega o seu carinho Me deixa de lado Falando sozinho Segura o seu desejo E faz greve de amor Essa mulher me segura Essa mulher me segura Paixão me ternura Me vira do avesso É uma loucura Eu sei que mereço Mais cedo ou mais tarde Ela me chama Essa mulher me alucina Parece menina Fazendo capricho Me pega e domina Igual carrabicho Mas é desse jeito Que a gente se ama Essa mulher me segura Paixão me ternura Me vira do avesso É uma loucura Eu sei que mereço Mais cedo ou mais tarde Ela me chama Essa mulher me alucina Parece menina Fazendo capricho Me pega e domina Igual carrabicho Mas é desse jeito Que a gente se ama Fica comigo Meu mel Tire o adeus Das mãos Não me entregue A solidão Meu mel Por que Eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Enfim Que fazer de tantas coisas Sem ter você O pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Meu mel Eu tenho tanto medo De ficar sem o amor O amor E pra sempre ser um ser Só Só Não vá Não saia de mim Eu enlouqueço De vez Chega mais Chega mais Pra eu olhar No seu olhar Não ser um ser Só Meu mel Não diga adeus Deus Eu tenho tanto medo De ficar A solidão Meu mel Você É o pedaço bom de mim Não me entregue Não me entregue a solidão Meu mel Você É o pedaço bom de mim É o pedaço bom de mim Está me falando em adeus Para me deixar de castigo Onde você pensa que vai Eu não vou negar que errei Mas estou arrependido Diga o que quiser Mas não sai Onde você pensa que vai Que quando a noite chegar A saudade doer É saudade doer E quando o sol me acordar Eu ficar sem te ver Eu ficar sem te ver O que é que eu vou fazer 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 A gente se precisa de mais A gente se precisa de mais Não pode jogar nosso amor pelo chão Onde você pensa que vai O que é que eu vou fazer 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 Deixa desorgulhar Deixa desorgulhar e me dá seu perdão A gente se precisa de mais Não pode jogar nosso amor pelo chão Onde você pensa que vai Deixa desorgulhar e me dá seu perdão A gente se precisa de mais Não pode jogar nosso amor pelo chão Onde você pensa que vai Deixa desorgulhar e me dá seu perdão A gente se precisa de mais Não pode jogar nosso amor pelo chão Onde você pensa que vai Deixa desorgulhar e me dá seu perdão A gente se precisa de mais Não pode jogar nosso amor pelo chão Onde você pensa que vai Não pode jogar nosso amor pelo chão Deixa desorgulhar e me dá seu perdão A gente se precisa de mais Louco de paixão Completamente sem juízo Eu só quero ser O que você quiser que eu seja pra você Porque te amar É conhecer o paraíso Esse seu olhar Me embriaga, me domina, me seduz Você é a luz Iluminando a saída Eu me apaixonei Me entreguei de corpo e alma pra você Passo desse amor Razão da minha própria vida Louco, louco, louco Completamente louco de paixão Louco, sem juízo Eu faço desse amor minha razão Louco, louco, louco Completamente louco de paixão Louco, sem juízo Não consigo dominar meu coração Esse seu olhar Me embriaga, me domina, me seduz Você é a luz Você é a luz Você é a luz Iluminando a saída Eu me apaixonei Me entreguei de corpo e alma pra você Passo desse amor Razão da minha própria vida Louco, louco, louco Completamente louco de paixão Louco, sem juízo Eu faço desse amor minha razão Louco, louco, louco Completamente louco de paixão Louco, sem juízo Não consigo dominar meu coração Louco, louco, louco Completamente louco de paixão Louco, sem juízo Eu faço desse amor minha razão Louco, louco, louco Louco, louco, louco Completamente louco de paixão Louco, sem juízo Não consigo dominar meu coração Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Sofri, chorei Sofri, chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você, por você Quando você se separou De mim Eu pensei que ia até morrer Depois lutei Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você, com você, com você E mesmo assim Ainda eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei o que vou falar Eu posso até dizer Ninguém te amou Tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei Oh, 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 oh Quanto você se separou De mim Quase Que a minha vida teve fim Agora Eu Nem quero lembrar Que um dia eu Te amei E sofri E chorei E mesmo assim ainda Eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei o que vou falar Eu posso até dizer Ninguém te amou Tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei Oh, oh, oh Quando Você se separou De mim Quase Que a minha vida teve fim Agora Eu Nem quero lembrar Que um dia eu Te amei E sofri E chorei Eu te amei E chorei E chorei E sofri E chorei Eu te amei E chorei Eu sofri E chorei Eu te amei E chorei Eu sofri E chorei Eu te amei Levo a vida em serenata Somente a cantar Quem não me conhece tem a impressão De que eu sou tão feliz Mas não é isso não Se eu canto em serenata É para não chorar Ninguém sabe a dor que eu sinto Dentro de mim Ninguém sabe por que eu vivo Tão triste assim Se eu fosse realmente muito feliz Não chorava quando eu canto E nem cantava para abafar meu pranto Não chorava quando eu canto E nem cantava para abafar meu pranto Levo a vida em serenata Somente a cantar Somente a cantar Quem não me conhece tem a impressão De que eu sou tão feliz Mas não é isso não Se eu canto em serenata É para não chorar É para não chorar Ninguém sabe a dor que eu sinto Dentro de mim Dentro de mim Ninguém sabe por que eu vivo Tão triste assim Tão triste assim Se eu fosse realmente Se eu fosse realmente Muito feliz Não chorava quando eu canto E nem cantava para abafar meu pranto Não chorava quando eu canto E nem cantava para abafar meu pranto Ninguém sabe a dor que eu sinto Ninguém sabe por que eu sinto Dentro de mim Ninguém sabe por que eu vivo Tão triste assim Se eu fosse realmente Muito feliz Não chorava quando eu canto e nem cantava para abafar meu pranto Não chorava quando eu canto e nem cantava para abafar meu pranto Não chorava quando eu canto e nem cantava para abafar meu pranto Sem parar Quando começa uma dança A gente vira criança O corpo mexe, balança E só quer dançar É na cidade ou na roça Dançar não há quem não possa Pois quando a coisa começa Não dá pra parar Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Sem parar Dance, 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 dance sem parar Danço baião, danço rock, danço pandego e forró Danço pagode, danço funk, não danço só Festa na roça, menina, levanta a poeira do chão Enquanto aqui na cidade a dança é no salão Des, 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 sem parar Des, 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 sem parar Danço banho, danço rock, danço fã, dango e porró Danço fagode, danço funk, não danço só Festa na roça, menina, levanta a poeira do chão Enquanto aqui na cidade a dança é no salão Des 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 Des, 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 sem parar Quero ver todo mundo caindo no samba Olha o rec Quem não dança segura a criança, o rock E agora todos dançam Sem parar Sem parar